E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhobots, né? Então vou mostrar as atualizações. Skyros está no level 11, eu não sei se eu falei isso no último vídeo. Eu estou botando o Seraph para MK2, então eu tive a promoção de 40% de desconto e duas vezes de velocidade, então em 26 dias eu estou conseguindo em 3 dias, né? Então vou upar, o Seraph ele vai estar no MK2. Talvez o próximo eu foque ou no Fafineiro ou no ARP, então a minha meta é deixar todos esses robôs no MK2. Isso que também precisa juntar a prata, né? O que mais? Eu estou com esses 5 moedinhas, vamos ver o que eu consigo ganhar. Ah, que bosta! Ah! 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 Tá bom! Ah! 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 O que só? um nuclear ampli fai a bosta cara não consegui nenhum e tem bom falta um pouco pra ter essa coisa aqui gente eu ganhei também essa esse spike cara esse spike ele está detonando com o skyros eu vi alguém com lins sabe se o robô eles colocaram esse negócio aqui eu não sei pra quem eu coloquei acho que eu coloquei no escorpe não cara eu esse robô está detonando com o meu o skyros entendeu o cara tá foda eu sei que eu coloquei o bunker cara o 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 cara é mais rápido do que o outro bosta. Peguei. Ele tem um gelo. Sai você. Peguei um pouquinho do mar. Se eu não tiver no formato bola, ele me mata com dois tiros. Aí meio que nerfaram o Skyros com o Linz. Outra coisa que eu odeio é o Mars. O Mars eu não estou conseguindo matar com o Fenrir. Estou matando o Mars com o Arby. Vou matar aquele outro que está lá. Outra coisa também. O Skyro eu estou gastando muito Energy Facts. As baterias daqui. Olha o tanto de mentira. Caralho. Tira no mundo. Eu vou te proteger. Eu vou te travar aqui o alvo. Conseguimos. Pera ele voltar no formato original. Aí eu tenho o. Centro de radar. Matei. O que é isso? O que é isso? o foco aí E aí O que é isso? O que é isso? Bata esse maldito aqui Maldito Isso Caraco velho Esse jogabilidade ta bem além Lênia Venha! É meu, é meu, é meu! Posta! É meu, é meu, é meu! Não tem que ter um tiro! É meu! Posta! Maldito! Ganhamos! 3 kills! O preço mata 20 inimigos! Eu tô juntando aqui pra abrir esse aqui. O próximo vai ser um baú especial, entendeu? Então eu tô juntando aqui mil. Acho que eu consigo, né gente? Falta mais 19 dias. 19 dias dá mais do que o suficiente. E aí... Eu gosto de pegar o rush. Domination também é legal, é um Beacon Rush, mas invita você pegar no farol, você volta para onde você nasce, você não nasce no farol, cara, tem pessoas que colocaram o caminho com essa lança, aí eu não saio aqui do casulo, nem a palma, tira muito esse espeto aí que, essas espetadas aqui, cara, tira pra caramba, por que o cara não está saindo da bola, do formato de bola, porque mano, dois tiros disso aqui mata, e aí e aí e aí e aí e aí e aí O cara veio até aqui. Espera, espera. Ah, mas é que... Ah, cara, tem dois aqui. Cadê o meu suporte? Não tem ninguém aqui pra me ajudar. Dois contra um não dá, porra. Não é fugir. Vamos fazer o que desce bora. Isso! Não é nada. Não, não é nada. Não, não é nada. Não, não é nada. Não, não. Não, não é nada. Que... Morre, fofo! Maldição! Não, não é nada. Ah, cara, nem me calar, velho. Cadê o teu? Os olhos deram. É março. Ah, mano. Morreu do outro. Ah, mano. Morreu do outro. Boa, cara. Boa, cara. Caralho, velho. Ah, que legal. No outro é um. Um. Escutindo foi mais uma, né. Ah, bosta, cara. Um. 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 Cara, olha o tanto que tira, velho, puta que pariu. Aquele puto lá atrás, cara, que lente. Mano! Morri, morri, morri. Olha o tanto que tira, velho. Maldito, maldito puto. Olha o cara cuzão, cara. Meu, o cara tá no 4.000 e pouco, o povo que tá jogando com a gente aqui. Mas nada a ver. Olha o nível do meu troféu, 2.000 e pouco. Me coloca um porra de um cara de um troféu de 4.000 e pouco aqui pra jogar com a gente. Às vezes o jogo, meu, dá licença, saco. Tchau. 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 Que desgraceira, velho! O que é pet? Ah, velho, a gente tá perdendo espaço Gurucos, velho! Isso não pode estar Ah, velho! Costa! Meu, tem quatro aqui contra mim! Costa! É foda, cara, é foda! Mano! Onde que veio esse puto aqui? Espera ali, pra ele pousar! Ah, velho! Vem a penca aqui pra me infernitar! Cadê o suporte, porra? Caralho! Deixa eu jogar pra lá! Ah, velho! Maldito, ele encontrou a habilidade! Vai pegar! Vai pegar! Isso! Finalmente! Finalmente veio o reforço! Deixa eu esperar lá embaixo Esses... Esses... Esses putos! Ah, maldito! Ah, velho! Titã, cara! Ah, velho! Titã, cara! Vou fugir! Vou fugir! Vou fugir! Vou fugir! Caraca, velho! Minha porra de um titã pra mim encheu o saco! É... O que é que é? Eu acho que esse puto aqui! Atira muito pouco, velho! Porque esse parol... Ahm... Esse puto! Ah, de onde que veio esse puto, cara? Caralho, velho, caralho. Isso! Vamos virar essa porra. Nossa, eu vi. Que desgraceira. Vai tomar minha névoa do mal. Trabalho de espaldito. Oh, oh, oh. Tchau. 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 Tchau.